Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo pra vocês aqui a cobertura do Major de Paris da Blast. E nesse Major a gente tá tendo aí algumas surpresas. Da mesma forma que aconteceu no ano passado, no Major do Brasil, surpresas aconteceram aqui também. A gente teve aí hoje a classificação da Apex, por exemplo, em cima da PEN. Não é um time que a gente colocaria pra avançar pra próxima fase antes do campeonato começar. Mas enfim, galera, a PEN ainda não está eliminada. Tem mais uma chance amanhã, na quinta-feira, pra conseguir essa vaguinha pra próxima fase. Ela vai enfrentar a Monte. E por falar nisso, o nosso Redondo, que tinha a Monte e PEN, está garantido por conta desse confronto direto. Cinco acertos garantidos 100%, galera. Então quem seguiu pode ficar tranquilo que já tá tudo certinho aqui pra gente ficar aliviado. Então deixe seu like aí se você não deixou ainda nesse vídeo, porque é muito importante pra esse conteúdo chegar a mais pessoas. E também se inscreva, caso você não seja inscrito, pra continuar acompanhando todos os vídeos. Beleza? Vamos lá, diretamente aqui pro primeiro jogo que tivemos no dia, que foi The Mongols contra a Monte. A Monte eliminou os mongólicos com uma certa tranquilidade, mas os jogos não foram tão simples assim, né? A gente teve aí um 16x13 nessa NUC, que era o pique da The Mongols, e um 16x12 na Anubis. Olha aí o Tecno. Tecno! É isso aí, galera. O CT da Monte aqui na NUC foi muito bom. E aí eles conseguiram uma vantagem muito boa. Ficou 11x4, depois lá, o jogo já dava quase ganho, a The Mongols começou a querer reagir. Mas aí já era tarde demais. Esse cara jogou demais, mano. Ficou 11x4, depois lá na frente do ramp, tem algum dano de grenade, olha lá, eles foram fechados pela A.P. E o Monty pode só querer resetar a Spawn, mas... Cara, a The Mongols é muito agressiva, galera. Olha onde eles estavam. Eles afastaram os TRs do Metal. Eles estão lutando por sua vida, alguns morreram e o Blitz está tentando sobreviver. Eita, caramba! Eita, caramba! Eita, caramba! Foi o Nanubis! A gente teve aí... Esse round, né? Foi aqui que a The Mongols perdeu, galera. Foi aqui que eles perderam. E, mano... Como que perde esse round? Os caras têm... Mano, o maluco tem 20 segundos, velho. Tá com o motome no próprio pé ali pra voltar. Que que é isso, velho? É, deu um pouco de sorte ali, né? Olha a cara da galera, mano O pessoal já tá desanimado Não tenho que falar, né, velho? O clutch foi bonito, claro que foi Mas a quantidade de erros aí que a The Mongols cometeu É complicado E eles pioraram, né, galera? Esse que é o problema Agora que eles estão eliminados, dá pra gente falar abertamente que também Eles pioraram, mano, de um Major pro outro Do Major passado pra esse Não tem pra que você tirar seu melhor jogador Que era o Score Era ele e o Blitz sempre jogando, mandando muito bem Tiraram o Score, mano Não dá pra entender O cara tem sticker, mas não jogou É brabo, viu? É brabo, é brabo Sam Dayang finalizando, inclusive, né? Será que ele vai fazer o crime na nave? Próxima fase? Espero que não, né? Porque se ele for fazer o crime na nave Quer dizer que a Monty ganhou da Pain A gente não quer que isso aconteça Então vamos lá Gamer Legion contra OG Outra partida aí valendo a sobrevivência No campeonato A OG decepcionou demais Mais uma vez E eu vou mostrar pra vocês aqui Exatamente porque eles perderam, tá, galera? Vou mostrar Relaxem Vamos conferir aí primeiramente O primeiro mapa Que foi a Overpass Foi 16x13 Pra Gamer Legion A OG teve as chances aqui De fechar esse jogo Não conseguiu Depois foi pro pique dela aí Que foi na Mirage Ganhou confortavelmente E o terceiro mapa Era Anciente E perdeu De uma Sapecada, velho Chinelada na cara Ah, o Acor O rapaz tá querendo A próxima fase, hein? Ai, ai, Dexter Dexter é muito estrelinha, mano Esse que é o problema, velho Tem que quicar esse maluco Mandar embora Vamos, vamos, gente Que isso? Demora É o último round Ah, sim Com certeza vai dar certo Entrar no bombe Faltando 15 segundos Ó, Gamer Legion Vai dar super certo Isso aí, velho Vai ficar lindo Olha, ó Fica o atiro 4 kills pra ele Olha a calma, né, mano? É muito legal De ver essa calma Toma 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 Nossa, ele tava sem bala Caraca Caraca Foi bonito, hein? Cletezinho do Nico Não, ele não Oh, uau Esse round aqui, inclusive Foi o round que Deu uma zedada forte Na OG O Isaac, mano Esse Isaac nem bom é, velho Cadê o resto do time, mano? Nossa, que doideira Cadê o resto do time? 4 kills do Isaac no sapão, mano Um por vez, né? Não teve aquele atropelo geral Nossa, véi Quase que o Neofrag Deu uma entregada, hein? Foi quase, mano Tá bom o clutch dele E aqui está o motivo Pelo que a OG Está sendo eliminada Do Major Duas kills Pra que diabos, Degster? Você vai... Mano do céu, véi Por que que você vai fazer isso? E aí não bastasse? Olha o Neofrag agora Pateta, mano Passando em esboque Pra que, véi? Tava tipo 6x2 A OG ganhou o pistol Perdeu 6 rounds seguidos Aí Eles fazem isso E esse é o motivo Que a OG foi eliminada, galera É muito simples Eles fizeram isso aí O jogo inteiro contra a Nip Ontem Que terminou 19x17 No overtime Não era pra Nip ter ganho aquela partida E hoje eles fizeram várias vezes também E eu peguei exatamente aquele ali Pra mostrar pra vocês É exatamente por isso que a OG está sendo eliminada Por burrice Por jogar mal Enfim Enfim, galera Liquid contra Complex Outro jogo que valia a sobrevivência A Liquid dessa vez apareceu forte, viu? Diferente de ontem Que quase perdeu pro fluxo Aqui foi Mano Uma Liquid diferente 16x11 Nesse primeiro mapa Mas virou 12x3 de TR Pra Liquid E no segundo mapa No overpass Como vocês podem ver Está 14x0 Vai virar 15x0 Sim, senhor Mas não foi 16x0 Foi 16x3 Então aqui foi um jogo super rápido Não tem nem muito clutch pra mostrar Muita jogada Já era, véi Ai Eles marotou, véi Marotou o Elige 15x0 Eu achei que ia rolar um 16x0 de novo, mano Esse jogo terminou mais rápido do que começou, véi Eita flop 16x13 E a Liquid está indo aí Pelo caminho do 3x2, né, galera A princípio deve ganhar a manhã da Greyhound E conseguir a classificação no final das contas Merecido A gente pode debater isso no próximo vídeo, véi Silêncio que o capitão está jogando, hein Nossa, e aí ele sabe que o cara está ali atrás do caminhão Aí ganhou já Quase não deu, mas ganhou Clutch simples aí do Kerrigan Quem jogou demais nessa overpass aí Foi o Rain Essa partida aqui, galera, valia a classificação pra próxima fase E a Phase conseguiu ganhar de 2x0 Não foi simples, mas conseguiu 12x13 de CT aí na overpass Rain, ó Que coisa linda de ver ele jogando nessa overpass, galera Me lembrou muito Da época que a Phase era sempre ali, ó Rival da SK, mano E era a Fer contra a Rain direto nessa overpass Era bonito de ver Ele jogou muito nessa overpass aqui Cara, sem palavras, véi A gente vai ver uma sequência bizarra dele, mano Bizarra Vamos lá O Robs ainda virou pra flash, né, mano Mas não rolou Caralho, mano Cara, que spray lindo, véi Foi muito bonito, mano Você tá doido Nossa A primeira eficiente de trading Chegando por 4x0 No final do T-Side Um T-Side que poderia Colocar eles para A fase de defesa Mas por que não Dê o Rain A chance De abrir essa parte Com algum impacto Sua presença Ele tem sido sentada A cada passo do caminho E ele vai matar o Krad Primeiro Para que também, né Que o Krad tá com 10 de vida Tentando estreifar, véi Se já tem um amiguinho ali embaixo Eu entendo que ele tá tentando Beitar pro Result Mas não tem pra que, véi Nossa, ele viu Mano do céu, véi Caraca Sorriso do Roman ali atrás É isso, mano Que coisa linda, véi Que coisa linda E aí foi pro pique da Faze Que foi a Nuck Né 16x11 Com certa tranquilidade também Nada muito complicado Tuíste começou com tudo também E é isso aí, gente Os caras viu o Rops, né Ou não Ou viu Ele viu Caralho, Krad Ok Mas, Twists Clica dentro do Hutt Pega o Reload Isso lhe traz E Twists Só um Hedgehammer Em um Impacto em uma pistola De novo Ah, bem Não parece assim Vamos ter o melhor jogador de CZ De todas as vezes Aqui, em Twists Abri e QNs eram uns capeta Com essa arma, véi Era a Alp e a CZ, né Era muito apelão, mano Nossa Quem jogou sabe Nossa Caralho, isso aí Era 2 de 5, mano Caraca Eles mereciam esse round Jerry Tem o AK entre eles Tem talento aqui Com o Shalfi e o Zorte E eles todos Têm mais perto 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 Rob vai tomar um Crack E nós Teremos quebrar o Jerry E isso vai ser agora 2 armas Em mãos dos jogadores 2 armas Em mãos dos jogadores 15 segundos Naquela hora E eles se acreditam O Flank Kerrigan Finds o seu tempo Zorte A arma Tenta De volta Selecção E Bela o Clutch do Zorte Zorte tá jogando muito bem Eita Noz Tá descendo o chumbo No corpo morto Zorte tá jogando muito bem Galera Só que E Eu espero que eles Consigam se classificar Mas não vai ser fácil Amanhã Só isso que eu quero dizer Contra a Game & Legion Né galera É um jogo equilibrado Tivemos aí Enfim O jogo dos brasileiros O que que tá acontecendo Aqui Véi Como que a Payme Deixou isso acontecer Mano Esse round Se desvendou aí Depois de um ruchão Meio dos dois times Aqui ó Era CT e T Se enfrentando no meio E aí ficou um 2x1 O Chico faz toda a volta No mapa Ele entra lá pela B Vai pra A Vai no escuro Consegue um timing Perfeito Pra passar ali Nas costas E aí o problema É que o Skulls Tá com 10 de vida Né mano Não tem como o Chico Perder mais É complicado É muito difícil E 10 segundos De defuso ainda Nem estivesse com defuso Seria ganho É complicado É complicado A Payme começou Entregando aqui já Teve vários rounds A gente vai ver Uma sequência Mas enfim A Anciente Não era o pique da Payme Era o pique da Apex mesmo Então tudo bem Eles ganharem A gente também teve O nosso mapa Lá na Vertigo A Payme ganhou 16x13 Esse aqui foi 16x11 Só que não pode Perder a quantidade De rounds Que foram perdidos Com vantagem Não pode Foi muito Muito gente Cagou hein Jaken Cagou bonito hein Jaken No Zeve ali Atrás do Bomb Nossa E o Hardzão Teve a chance De matar ele de lado Ainda Caraca E é isso aqui também Que não precisa Isso aqui Matou um É a mesma coisa Do Dexter lá galera Matou um aqui Cara você até pode Quem sabe Ficar ali no donut Mas em uma posição Mais recuada Que daí se você errar O próximo motivo Você consegue vazar também São esses erros E o Zeve hoje galera Ausente Ausente Muito mal E é um player Que a gente espera Que performe Nesses jogos Porque é o trabalho Entre aspas dele Como Alper do time É complicado Eu esperava Que a Pain Fosse ganhar Esse jogo aqui Sendo bem honesto Com vocês Seria uma chance Ideal pra eles E amanhã Eles vão ter que Enfrentar a Monty Que é um time Que se não for melhor Que a Pex É do mesmo nível Então Pode azedar Tá com cara De azedar na real E a gente não vai ter A Pain na próxima fase Mas né Faz parte também Eles evoluíram muito Isso é um fato Só de estar aí Participando Já é uma evolução Da hora Aqui eles precisam Evoluir mais ainda Agora né Não dá pra ficar Parado no tempo Estico O Estico Jogou muito Nesse primeiro mapa Na série Ele foi muito bem Mas o time da Pex Eles não tem Um jogador estrela Todo mundo performa Mais ou menos Do mesmo jeito Tá ligado E essa que é a parte Bacana também Mais um round aqui Que não era pra Pain perder Por exemplo Nex foi fatiar O Estico Não fatia o Tico Não dá pra fatiar O Tico Pode Essa Molotov Também não precisava Ser tão cedo Mas é um erro bobo Tá ligado Não é nada demais É um erro bobo Os objetivos funcionam Tentar 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 a dupla 10 segundos Vazia Vazia A dupla Jacob O Estico Tentou vazar Mas não conseguiu E o Jacob Mais uma vez Fazendo o crime Mas o Vertigo Da Pain Foi boa Foi bem boa Gente O H1 O Big Uzzera Está dando um Um golpe Agora Sim Onde está o Tico Onde está o Flank Ele está tomando Sua noite Ele não sabe Eles estão em frente 9ª agora Mas o Norc De novo Sentindo um pouco Sem dúvida Um pouco de um Gap para ele Para manovar É um ponto importante Gap Significa que eles Não estão Puxando 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 A posição do Heaven Oh E tem o Sneaker De trás Eles não esperavam Isso Foi rápido Foi efetivo E o Big Uzzera Há um Clutch Ele pode trabalhar Ele já tem dois Faz três Como ele pode Puxando A linha Seu O Norc 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 A varada braba. Nossa. Cara, a sorte é que o Tico largou o defuso, mano. Não seria um ganho. Agora deu pra ver, né? Só a bundinha pra fora. Pelo clutch ali. Não dá pra mexer com o Tico, velho. Pô, eu lembrei de uma coisa, mano. O Tico jogou na Cloud9. Aquela Cloud9 internacional que foi formada depois que a outra se dissolveu, mano. Ele tava naquele time. Era Tico. Golden. Fluxa. Skadoodle. E Automatic. Era esses cinco, mano. Olha esse time, velho. Que doideira. Eu nem lembrava mais. Eu lembrava eles só da época da HellRazers e tal. Agora esse time da Cloud9, mano, deletei da cabeça, velho. Ele faz um monte de coisa. Foi muito ruim. Eu acho que ele acha que tem mais pressão. Agora nós vimos que ele colocou o Flank. Ele colocou isso. Ele pode voltar para o B. 30 segundos. Oh, meu Deus. Eles não tem ideia. Tipo, eles sabem que o Kixson estava pegando A. Eles vão operar com a ideia de que não tem nada que vem de trás. Só para viver. Zevi. Para a vida. O Bigu marotou demais esse round. Que coisa linda, velho. E ele deixou o cara lá na A, mano. Ele ouviu o cara lá na Luna. Lona 1. Pode ir. Eu vou nas costas aqui do teu time mesmo. Tô de boa. O Bigu Zera neles, gente. Como assim, né cara? Eu acho que o Skull tentou levantar e não tava levantando, velho. Só pode ser, velho. Graças a Deus, né, que o Chico não viu, velho. O Chico tava em cima do Skulls, mano. E aí tivemos a Anubis, né galera? O que falar da Anubis? A Pain tava com o jogo na mão. Um CT forte com economia. Entregou esse round. Vai entregar outro depois. E aí que começa a desandar a coisa. Tava ganhando de 6 a 2 e o jogo terminou 16 a 9. Então é complicado, velho. A gente teve aí uma sequência 14 a 3 pro time da Apex. Desnecessário esse clutch aqui também, né, galera? Um x3 aqui... Ah, mano, um por um é foda, velho. O cara lá da ligação ali... Tudo bem, acontece. Mas os outros dois tem que jogar junto, né, mano? Não dá pra jogar separado desse jeito, não. Ah, e não encontra a letalidade. Nork, novamente, não conseguiu encontrar o Frag. E é incrível, né, galera, que o Zev começou tão bem essa partida aqui. Começou tão bem. Cara, que... Round bonito da porra esse aqui, velho. Round lindo, gente. Lindo demais. Mas se liga ali no Frag do Zev. 15 barra 3. Cê sabe como que terminou essa partida pro Zev? 17 barra alguma coisa. Ele matou mais dois o jogo inteiro, galera. É foda, né, mano? Duas kills em sei lá, mano, quantos rounds, velho. 17 rounds. Faltou, né? Faltou, velho. Uma agressão do JL finalmente neutralizou... Inclusive aqui, ó, no 10x7, ele já tá com 17 kills. Então... Então... Até terminar essa partida ele não matou mais ninguém, velho. De CT. Um jogador que é pra ser uma estrela do time também. Antes de apenas o 2º Major para todos, mas o Skullzuz na sua primeira, isso seria um feat. E essa é a mesma coisa que ele esteja bem. Inclusive, falar em bem esse round do Hardzão aí foi... Outro nível. Vai, Turuxa. Passa fogo aí, vai. Passa fogo, passa fogo. E aqui tivemos o GG. 3 mais kills. Tico. Ele pegou os Skullz. Straight through the smoke. Ele ainda está tentando provar frags. 3 mais kills. Tico neles, velho. O Apex ganhou aquele lugar de legendas. E o Stico... Ele pegou eles lá. Locked in. Tico não perdoou, cara. O Flash tem que esconder. Mas... Hedrick não pegou o ticket. Ele não está pronto por isso ainda. A bomba ainda vai abaixo. Sem pressão no Rez. Ele toma uma chance e sai com isso. O Creep-In de Alistair. O trade-back... Hedrick! Hedrick! Deixou teu amigo morrer, Hedrick! 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 Enchando por. Defuse vem... O que? Sim! Estou na pareja. Não se enganou. Não se enganou. Eu não posso acreditar. Ele foi pelo Ledrick. Pelo 2017. Enfim. NiP contra Greyhound valia a classificação também. Por incrível que pareça, A Greyhound estava quase lá. Mas acabou perdendo aí de 2 a 0. Foi na Mirage aí que foi o pique da NiP. Foi 16 a 11. E depois na Inferno, que foi o pique da Greyhound. E foi 16 a 12. Uma partida simples aí pra Nip, né? E provavelmente, bonito lance aí do Head Trick Mas provavelmente vai ser uma partida simples também pra Liquid amanhã contra eles Então a Liquid, que sorte, hein, Liquid, ó Tão de parabéns, viu, Liquid Sorte pra caramba Opa Belo round do Inns Insert Será que o nick do Inns é porque ele gostava da tecla? Inns de insert? Será que era por causa disso? Que isso, mano Vai sendo fatiado ali, velho Toma Ai Nossa, mas tava na cabeça, velho Passaram até a lambida ali, mano Oh, Rez Catches Inns com o Headshot E Brolin vai ter uma linha de sight Nesses SMGs Será que eles vão poder cair? Fast flank out of Sicko Leaz, oh, ele tem eles distrações Sicko, worth his weight and cold Oh, Sicko Tá entregando a rapadura, Sicko Temos Alistair, up on short, but behind the hay cart Oh, mano Rez, eu acho que tem um mundo onde ele realmente camisa e figure isso out Agora, tem um crossfire disponível, mas Leaz vai ser o mais timido de pique E Rez, ele parece que ele está piecando isso juntos Oh, sim Ele vai ter que cair, mas ele pega o segundo cara no site E agora é um 1v1 Seize, chute Cara, não dá nem pra criticar o Leaz Ele tentou ajudar o amiguinho, né, mano Mas aí, aí azedou forte, véi E é engraçado que no replay o Rez fala O que eles estão fazendo? O Ince procura o contato Não sei, Rez, não sei Você ganhou um round e aí mais faz a sua vida, véi Vai, Vexite! Brilha, menino! Aí, ó, coisa bonita de ver, véi Mas foi assim que finalizamos o dia de hoje Galera, eu espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí Que é muito importante pra apoiar todo o conteúdo Amanhã a gente tem três partidas, tá? Às seis e meia da matina, Forze contra Gamer Legion Sei que algumas pessoas dependem nessa partida aí E eu acredito que a Forze esteja a favorita, né? Mas é aquela coisa Dois times Tire 2, entre aspas Que pode acontecer qualquer coisa Dez e meia depois que terminar essa primeira partida Temos Pain contra Monte Vai ser complicado pra Pain, na minha opinião Mas vamos torcer bastante E depois as duas e meia Greyhound contra Liquid É pra Liquid ganhar, né, galera? E a Liquid com esse caminho super easy Mas é isso aí Deixe seu like, se inscreva Tamo junto e a gente se vê amanhã Valeu? Um abraço e até mais E aí